Olá povo de Deus, a paz do Senhor a todos Estou aqui meu amigo pastor Demir Vamos gravar um vídeo aí pra você Medita-me dessa canção, Promessa Fiel Glória a Deus As promessas de Deus Todas se cumprem Pois quem prometeu é fiel Ele faz o impossível acontecer Lembra quando você tomou Essa água que acabou Mas ele não desistiu E você Saíste mais que vencedor O show de uma noite não pode impedir Da manhã a vitória chegar É promessa Entre as promessas de Deus Deus é capaz de romper Toda a barreira E vencer Se ele prometeu não desistir Está por mais que impossível que ser Ele vai te fazer Mas que vencedor Mas que vencedor Glória a Deus Deus abençoe a Deus Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Glória a Deus Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus